Essa aqui é porreta, segura o coração, leva a pancada Você sempre fez os meus sonhos, sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe canta aí! Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos, sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez, ainda me lembrou bem Talvez eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancada Saudade, quero arrancar essa página E aí? Na minha vida Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Canta sim É por você Que cantou Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você Que cantou É por você Que cantou Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes me ouviu Quantas vezes me falei A falta que você me faz Na minha vida Na minha vida E quantas vezes me negou Deu abraço Meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mais foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal De um casal de namorado Pois seu amor É um simples toque Em tuas mãos Fazer de minha paixão E aí Pois quantas vezes eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois em você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Ai Que delícia Mas isso é Uma serestada Ai 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 Ave Maria Essa aqui é muito boa Amado Batista Sou 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 O amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora Eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E aí Ou nunca mais E se você quiser me ame agora É só agora Eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E aí Moçada de ouro Oi Desse jeito Eu vou sair daqui Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Mas vou ficar Nem um minuto Junto a você E aí E se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Vai Ou nunca mais Oi Ou nunca mais Oi Se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Tô com o sangarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Dema Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação Chega amor E baby eu te quero E tu não sabe O amor que ainda existe em mim E baby eu te quero E tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero Você pra mim E baby eu te quero sim Eu quero Eu quero você pra mim E baby eu te quero sim Você me tem Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu O violão, o velho E aí, Dinho Delícia Chama aí, vai Eita, coração reta Essa aqui Tá batendo duro Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero meu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu sou sem dizer te amo Te amo É pra roxar É pra roxar, bem gostoso Essa é a seresta do Doventura O negócio cresceu, viu? Obrigado, meu Jesus Palavras de Deus Palavras vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo Eu daria tudo só pra ter você Destino, sei lá o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo Te amo Baby, eu te amo demais Chore não, meu filho Não chore não Vamos parar com essa frescura É só beber Bebe que passa Eu só sei que você te amo Te amo E tem um coração Dividido entre esperança e a razão Ave Maria E tem um coração E melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus lípidos Arquando mergulhando Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para ver se lhe dá de amor A luz da lua Nascar essa loucura Nascar essa loucura Nobre coração Sempre escravo da ternura E aí Quem dera ser um peixe Para os seus lípidos Para o seu lípido Do arquário mergulhando Para ver borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para ver se lhe dá de amor A luz da lua Nascar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beija, beijo E viver Para sempre Dentro de ti Mas isso é uma Serechada Eita Meu coração Essa é essa que vocês queriam Então tome Vem com tua aventura Vai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ai Ninguém sai Com o coração Sem sangra Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso E ter a serpente E a estrela Um ser maravilhoso E ter a serpente E a estrela E toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito De mulher É a serécia mais gostosa Do Brasil É a serécia Noventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino Enche esse copo Deixe meu copo aqui Que agora Eu vou me esquentar Mais ainda Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas tuas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Compre toda vez Que eu te digo E vou te deixar Você sempre arranca um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Que eu te amo demais Tem mais A gente sabe que é amor Quanto simples beijo queima o coração Um sorriso no olhar Um toque e um aperto de mão Vai A gente sente é pra valer O corpo teme toda Mas não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Vai A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quis saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio Nem meu amor Oxe Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei Pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração É uma série É a estrada do papai É o da aventura rapaz Toma aí Depois de sonhar Quero que você seja feliz Eu de ser feliz Eu de ser feliz Eu de ser feliz também Depois de var a madrugada Esperando por nada De arrastar De arrastar-me no chão Em vão Em vão Tu virastes as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor Dei de ser melhor também Eita Tô no coração Eu me trago o uísque mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Seressa de verdade Igual a essa Você só ouve aqui Assim, ó Essa canção É mais que mais Que uma canção Quem dera Força E uma declaração De amor Romântica Sem procurar Na justa forma Do que me vem De forma assim Tão cautelosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Eita Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Eu por uma vez Me sinto derrotado Me sinto derrotado Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Se aberto Muito perto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Sabado Gostoso Demais O amor O amor O amor é um prato Quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor Teu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Vai Mas isso é Uma serestada Com tão aventura A vida te estourou É o homem da seresta Nosso amor É um passo aberto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Sabado Gostoso Demais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Vou forçar Mais um pouquinho Onde a máquina Me leva Não é nada Horizontes e fronteiras São iguais Sim, agora tudo Que eu mais quero Já ficou Pra trás É isso É um disparo Mas de repente A velocidade Chora Não vejo a hora De voltar Pra casa A luz do seu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão E o céu E o céu Da ilusão Que não se acaba A música Do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar E essa vai pra você Que tá na boleia De um caminhão Alô, caminhoneiro De todo o Brasil Um abraço Vejo a manhã De sol Entrando em casa Iluminando o grito Das crianças Os momentos Mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, que me deram Encontrar contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que eu sinto agora Sou levado pelo movimento O que sua falta faz Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe Tudo isso Estará sorrindo Quando eu voltar Cê é linda demais Cê é hino Maravilhoso Fagner Gente, como não falar de Fagner E não lembrar do Belchior Alô, maestro É música do Belchior Aí, pô, cantar um, ó Puxa aquela Eu gosto daquela outra Vá, puxa o tom, vá Há tempo, muito tempo Que estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância Meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer de um papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado Sentado A beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe Lá no próprio A vida esteja a mil E o cara que transava A noite Mudando a belazum Me disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mó de concórdia E vindo do estrangeiro Vindo ter uma saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar E entre na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas O amor, o amor Nas praças Veia de pessoa Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mó de concórdia E vindo do estrangeiro Vindo ter uma saudade Como chave brasileiro Alguém sozinho a cismar E gente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Ainda que eu quero dar Outra vez Voltei pra você Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez, meu corpo eu entrego a você Ave Maria de Cristo Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de praxão E acabou em meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo O Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Quero acampar, começar a duvidar no meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, pito folhas ao vento Um arrepio a pé, um fogo por dentro Essa machuca É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim e não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim E nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia me imaginar Que de repente a força e me apaixonar Era o começo de um amor sem fim E perto de você não vejo mais ninguém Esse seu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love Só sei como eu te amo Te amo Só sei como eu te amo Te amo tanto assim Só sei como eu te amo Te amo É um sério estrago Se tem lua no céu Retira o véu e faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de azul Sela nosso amor E basta um pouquinho do mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós Oh lua bonita do céu Molha nosso amor E toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode fundo E cê quer viver Que delícia Oh Um abraço a minha produtora Fama produções Alô Elânio O véi do violão já tá cochilando ali no chão Limpa a boca véi Sela nosso amor Vem assim vai E toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode fundo O mundo Dizer quer viver Essa daqui É pra quem deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca para de girar Agora todo mundo batendo o dedinho pra cima E girando agora Vem comigo assim O mundo girou 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 E você Rotou 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 Que coisa linda gente Vem Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outra Suas mentiras Amava Amava o teu sorriso Eu te prefiro o meu E tanto eu apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Estou muito melhor Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou 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 E você Rotou 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 O mundo Girou 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 E você rodou, 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 rodou Já que me perguntou Quer saber como estou? Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou É uma serestata É uma serestata E é mentira que eu te traí Pois é, mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração E como pode dizer que tudo está chegando ao fim? Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu feio tá doendo demais Voltar vai logo trazer minha paz Se não voltar não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber Sucesso é o meu patrônio e o compositor E deixa começar o nosso relacionamento É só uma paz ruim e é questão de tempo E mais eu te insito em terminar Estou sofrendo mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora é você Uau, sucesso! Sucesso do Léo Mix, pode mudar os caridões E aí Essa é a nova onda, seu ministro A Maria a dança Xulinha a dança A Raimla a dança Só no topo mal O Francisco a dança Planete dança Todo mundo dança Só no topo mal Dança, dança, que beijo de balanço Dança, que beijo de balanço Dança, que beijo de balanço A gatinha está no topo mal Dança, que beijo de balanço Dança, que beijo de balanço Ela era casada Agora tá solteira Caiu na bagaceira Agora vai pra bebedeira Saiu com as amiguinha No pito e limão Tomou o meu whisky Agora vem Senta, senta, vai E senta e gostou E senta e gostou A causadinha se soltou E senta e gostou E senta e gostou E senta e gostou Vem dançar Hoje agora vai Saber que é assim Vem dançar 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 E ela diz que é safada, ela diz que é solteira Alvinha gostosinha, vem lançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente, empinando o rabidão Senta, Alvinha, vem fazendo a flexão E diz que é safada, e diz que é solteira Alvinha, safadinha, vem lançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente, e desce até o chão Empina o rabidão, e passa a flexão Senta, 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 falando de amor Vem danada Você pensa que é só fazer assim que eu vou voltar Mas o mundo não gira em torno de você Sinto muito, mas agora eu tenho que contar Tudo aquilo que eu penso de você Tapa na cara, bem feito, faz de novo pra tu ver O teu coração só bate pra fazer sofrer Enquanto o outro apanha sem saber o que faz Aí eu digo, saber tu sabe, tu só não tem a mãe Pega a visão papai, e salvando o óleo da farra do piseiro Tô morando em Nova York, deixei o norte vir trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas se é uma brincadeira, pare agora Não dê mais nenhum passo, vai embora Meu coração não quer correr perigo Senta aqui, a gente tem mesmo que conversar Confesso, eu não quis me apaixonar Eu sei já Hoje eu tô com a outra, é bem com a outra Hoje é sexta-feira, segunda é feriado Nós vamos é pulsar, no motel e no bar Eu e a minha nega, tudo louco e chapado Bebê, eu quero é pulsar Até a noite acabar Bebê, eu quero é pulsar Balança, balança, balança Bora, meu parceiro, DJ, rico, barulho Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança, raba, balança, raba Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Vem, 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 vem Tá gostoso de fazer, vou te ensinar como se faz Um passinho diferente, gostosinho até demais Tá gostoso de fazer, te ensinar como se faz Um passinho diferente, vem, vem Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochado, desce no piseiro Não te esqueça Ei, bom, bom, tem que comer, mulher Essa é a vagina, pega do chão, é o vivo Balança, 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 balança Eu sou o volume 4 E faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço Faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mas não posso É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mas não posso Faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço Faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mas não posso É por causa do teu carinho, mulher